o alô galera do canal será noção tamo aí para mais uma indicação aí é lembrando que a gente tem a playlist aí indicando canais aí são canais pequenos gol da gente aí que não custa nada a gente tá uma força e uma ajuda aí beleza ou estarei indicando aí o canal do nosso amigo dave de oliveira aqui ó nosso amigo dele de oliveira engenheiro civil e galera tá ajudando aí a gente no dia a dia e beleza galera hoje ele tem poucos vídeos aqui mais voltado a autocad essas coisas assim mas eu creio em que em breve aí ele trará mais assunto aí na prática mas mais vídeos aí mostrando o dia a dia da construção civil aí beleza galera aqui ó ele está com 58 inscritos aí no momento por isso que é importante você entrar no canal dele e acessar o canal e dele de oliveira como eu falo aí se vocês gostar do conteúdo dele gostar do canal se inscrevam no canal aí pra tá ajudando um amigo levar conhecimento ainda engenharia civil aí beleza no momento tem poucos vídeos e como você pode ver mas em breve aí você ajudando canal a crescer vai ter muito mais conteúdo pra vocês aí ó beleza deixa eu clicar aqui ó sobre se inscreveu em 2019 6 de janeiro eu sou engenheiro de oliveira trago dicas informações sobre a construção civil informática e tecnologia beleza aqui estão alguns vídeos aí ó como você pode ver deixa eu clicar em um aqui ó isso aqui é mais o autocad e aí tá vendo deixa eu chegar mais pra cá tá vendo coisa legal aqui ele ensina e mostra em detalhe algumas coisas aí tá vendo por enquanto é os vídeos que tem aí no canal do nosso amigo dele de oliveira aí ó veja se assiste os detalhes renderização revídeo maquete 3d bim muito bom isso aí gosto deixa eu voltar aqui então é isso aí galera tem uns vídeos aí a playlist dele tá aqui no momento tá com 58 inscritos mas aí tem tudo pra tá crescendo aí com a sua ajuda aí você que é inscrito do canal será construção aí beleza galera então tá aí acesse o canal aí do nosso amigo se puder se inscrever para dar naquela força aí o canal vinha desenvolver e trazer mais conhecimento para todos nós aí no mundo da construção civil e david oliveira e nosso amigo engenheiro beleza galera aquele abraço fiquem todos com deus e até a próxima indicação aí fique aí com o nosso amigo david oliveira